O Balian, o Uber chegou! Opa, cadê? E aí, Hakmi, como é que você se sente? Eu vou na frente? Parece que hoje o dia é abençoado para mim e o Hakmi, não é não? E olha o sol que tá fazendo. A gente vai na frente com ar condicionado. Ei, moço, tá pronto pra transportar as nossas pessoas? Vambora! Cabe dois aqui na frente? Cabe. É noite. Bom dia, meus queridos! Para quem esperou esse momento, finalmente ele está acontecendo, estou de volta à casa de vidro, não é, Hakmi? Exatamente! Estamos aqui hoje para, como é o retorno, teremos um desafio muito especial para vocês, que é... Ficar dentro da caçamba do caminhão durante 24 horas de coelho em movimento. Calma aí, calma aí. Esse negócio de ir pra uma cidade até a outra dentro da caçamba do caminhão é mentira. Na verdade, a gente vai ficar 24 horas dentro da caçamba do caminhão com o Edilinho. Valeu, gente! Não vai ser hoje que vai sair o desafio, hoje eu só vou fazer vlog. Não, brincadeira, brincadeira. Chegou mais gente. Chegou mais gente. A casa dos youtubers... Ai, duro! A gente vai ficar dentro do caminhão que faz frete. A gente vai ficar ali dentro da caçamba, naquele caminhão ali, naquele forno. Durante algumas horas, porque a gente vai de uma cidade até a outra, dentro da caçamba do caminhão frete. Nós vamos ser tipo um sofá. Nós vamos ser um rec. Uma cama. Rec! Rec! Sobrou o bom! Eu pedi pra Rack uma explicaçãozinha rápida, ele falou uma redação do Enem pra gente. Mas é isso aí que vocês ouviram. Lucas, eu e Rack, nós não vamos na caçamba! Quer ver? Teoricamente, né? Rapaz, Lucas, conforto aqui dentro. Conforto, praticidade, sujeira. Ó, tem um negocinho ali pra vocês se cobrirem, caso fique frio. Olha, dá pra se segurar, tá de boa. Eu tenho certeza que o chapéu vai ficar frio. Pega lá a nossa cobertinha, vai que, né? Um quartivo de luxo que a gente vai ter. Vai ter colchão, né? Vai ter gritar os três. É porque vai funcionar da seguinte forma. Eu acho que nem devia ter colchão. Então, ela não vai no baú. Ela vai na frente com o Rack, filmando a parte da frente da viagem. Filmar. Vai eu, Lucas, beleza, atrás. Tchau, Balian! Ô, Balian, peraí! A gente vai ali resolver um negocinho. Fica aí! E aí, Eliezer? Tá pronto pra pegar uma sauninha? Eu tô pronto. Uma estufa. Vou suar, viu? Vai sentir uma planta viva. Uma planta viva? Dentro da estufa. Eu vou falar pra ele, viu, Balian? Quando vocês tiverem lá dentro, dá uma freada assim do nada, pá. A gente machuca a flor federal. Aí você quer me... É, gente. Desafio. Vocês têm que estar pronto pra qualquer coisa. E aí, querido Lucas? Animado? Pronto pra fazer essa viagem? Vim aqui pra isso. Foi pra isso que você saiu de Salvador e veio pra cá? Pra isso. Pra andar na caçamba de um caminhão? É. Só pra quebrar osso hoje antes, né? Nossa Senhora, isso vai tá quentinho. Meus pés, amiz, pra vocês. Ó, vocês sentirem frio, tem uma cobertinha ali. Vai tá muito quente. Ah, não. Não me diga. Vocês estão numa caixa de alumínio. Se você quiser te mandar uma mensagem, vai abrir aí que alguém tá passando mal. É, vocês que lutem. A gente não para a viagem por nada. Comboio não para por nada. Toca no teto pra você ver. Pra botar shortzinho, né, meu patrão? Não dá pra você encostar muito a mão aqui. Corta a caminha deles ali, ó. A caminha e tem uma redezinha. Não entendi aquela corda ali, não. A corda é pra se segurar. Se segura aí. Oitão ou cinco. Sabe o que vocês vão fazer? Pegar uma corda, botar ali no meio, fechar aqui na porta. E aí vocês fazem um desafio de slackline dentro do negócio. Nossa, meu Deus. Quer parar pra comprar água, não é? Não. Que mentira dele. Água? Que água? Água não tá inclusa no pacote, não. Só não? Lógico que não. Quem quiser água, leva. Vai, vai, vai. Vou subir, hein. Ô, Christian. Oi. Vai comprar água? Vai comprar água, sim. Claro. Ah, não. Eu também quero subir. Todo mundo subiu. Ih, eu não vou nem aqui, né? Vem como tá quente o pé. Eu não vou quente. Dá pézinho, dá pézinho. Bora, Haki. Vamos, Sérgio. Vamos demais. Beleza. Imigrante. Imigrante. Tchau, Daniel. Tchau. Tchau. Bora lá, Haki. Dá um passeio. Fica quietinho aí dentro. Vai. Haki, vamos dar uma volta de caminhão. Estamos transportando nossos amigos. Sinceramente, você queria estar lá atrás ou aqui? Aqui, obviamente. A gente vai aqui conversando com o moço, ouvindo música. Show de bola. Não suando. A gente tá suando. Eu tô suando. Não, mas não malditamente. Eles vão suar lá no fundo. Estamos debatendo aqui porque o motorista tá avisando que quando ele entrou, ele teve que parar na portaria pra abrir a caçamba. Tô ligando com o banheiro pra avisar. A gente tá achando que pra sair, a gente vai ter que abrir a caçamba também. Isso vai ser muito engraçado. O cara da portaria, o porteiro abriu na caçamba. É esse. Quem que vocês estão transportando então, nossos amigos? Balian! Balian! Aí é fofo. A gente vai ter que parar pra abrir a caçamba na portaria. Porque é padrão. Entendeu? Então, se prepara aí porque vai vir um segurança abrir a... Com arma apontada na cabeça de vocês. Com arma. Abrir a caçamba aí, já é? Avisa pro Balian pra ele filmar isso. Olha lá a portaria! Ita, ita, ita. Desce aí, desce aí. Como é que eu tô pressando assim? Calma, meu amigo. Tá tudo certo. Somos youtubers. A gente faz essas coisas normalmente. Tá tudo sob controle. Tá tudo bem aí? Ninguém pode ser castrado. Vocês tão bem? Tô bem. Ninguém pode ser castrado. Pronto pra mais uma hora e meia, duas? Nossa, essa maravilha. Nossa. Obrigado. Agora é, chefe. Obrigado. A gente deu uma parada aqui rápida pra comprar água. Porque senão eles vão morrer. Tchau, patrão. Vale, vale. E aí, Hack? Você tá ligada que eles tão indo na caçamba agora? Tem uma parada. Mas na volta, quem vai é a gente? Não. Não me avisaram isso no vídeo, não? Mentira. Surpresa. Ai, é foda. E na volta, vai ser meio-dia. Ah não, Hack. A gente vai fritar. Não tem como ver os três aqui na frente. Cara, eles dão um jeito. E só amigo. Nada pra escuro. Agora é clube. Vocês tão vendo a gente? Uhul. Vocês tão vendo a gente? Uhul. 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 Não, e o óculos é escuro, viu? Nada, eu vou voltar de ônibus. O que é isso? Você acha que pra cidade que a gente vai ter ônibus pra São Paulo? Uber? Metro? Trem? Esqueça. A gente tá indo pra ônibus, viu? Esqueça. A gente tá indo pra ônibus. Ai, é foda. É. É isso aqui. Nós dois vamos voltar na caçamba. Bora. Vai vendo? Bora. A gente vai ter que voltar na caçamba. Pelo menos a gente vai andar um pouquinho. Vamos andar um pouquinho na caçamba. Não, vamos, vamos. Você não tá estrangeiro. É claro! Pra ver o quanto que eles se ferraram. Pra gente ficar se ferrando e falar. Vixe, eu não ia aguentar não. Que horrível. Deve uma paradinha aqui pra ver se eles tão vivos. Tá vivo, meu chefe? E aí, meu patrão? Que delícia! Ela tá geladinha aqui dentro. Vocês deixaram o ar condicionado no 16. Vai estar perdendo pra cacetinha. Porra, meu irmão. Três horas suadas dentro do bairro. O que é isso? Na floresta? Quebrou também. Quebrou? Vamos morrer pra condicionar na mão agora, gente. É uma nofa, é um desavão. É engenheiro, conserte. Não, mas é espalhado. Seja engenhoso. Não, a gente só queria ver se vocês estavam vivos. Já que já tá vivo, eu continuo aí. Fecha aí, na moral. Fecha. Já tá bom. Mais três horas de viagem. Também já é bom. Não! Pois é, meus queridos, meus caros amigos, seguidores, meus caros gados, minhas gadas. Todos que aqui acompanham esse canal. Nós já estamos no caminho por quanto tempo aqui. Duas horas. Umas duas horas e meia. Umas duas horas e meia já. Umas duas horas e meia já. Os meninos estão lá no fundo. Deve estar bem confortados. Imagina eu que eles estão fritos no fundo. 5 ou 5 estrelas. Atendimento top. Direção top. Suspensão top. Tem aguinha. Não devia no fundo, né? Não, não devia. Só que quem tá aqui na frente tem direitado. É? Agora a gente não fala nada pra gente voltar lá no fundo. Bela, a gente tá chegando nos momentos finais do desafio. O que? Ele já tá chegando? A gente tá chegando. Finalmente. Se a gente tá feliz que a gente tá chegando, imagina o pessoal lá atrás. Ai, eu ia fumia e eles ficam lá, mas não sei o que. E se a gente chegar, desligar o caminhão e deixar eles uns 5 minutos lá? Se a gente chegar, der meia volta e voltar. E deixar ela dentro? E deixar ela dentro? Eu acho que pode ser também. Não me importa. Como é que vira aqui então? Eu não sei mexer dela no arfone. Aí é de foda. Tamo chegando, hein? Tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Você chegou ao seu destino. Tudo! Chegamos! 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 Vamos ver se temos sobreviventes. Será? Vamos ver quantos sobreviventes. Tem umas sacudidas ali que eu achei que eles podem... Uhul! Temos pessoas ali comendo marmita. E aí, meu chefe? E aí, meu querido? Bom dia! A gente pensou o seguinte. Eu e o Ráquina, a gente tava calculando. A gente acha que vai ser interessante pro vídeo. Se a gente, na verdade, desse e volta... Nossa, que delícia! Esse dentinho! Alô! Chegando! Cadu, meu? Ai, que peço gostoso! A gente pensou em dar a volta e fazer a volta vocês aqui dentro também. Tô doido! Vem respirar, patrão! Tem um cheiro de macho pedido! Pô, Lucas, você não tomou banho antes de sair de casa, não? Eu tomei banho. Tô molhado do banho até agora. Ah, viu? E aí, tá sentindo uma planta numa estufa? Ô, velho! A virilha aqui tá... Tá... A virilha da binganga. Ué! Só cueca de prisioneiro, né? É nojo, meu amigo! Não faz, não! É uma cueca de prisioneiro. Você não avisou o Don que a gente já viu? Eu avisei. Ele falou que já já tô aí. Ah, viu? Tô vendo? Já, já. A bela recepção do amigo aí. É, isso aí. Aprovar pra galera que a gente viajou mesmo. Me presta o celular aqui rapidinho pra fazer um negócio. Um negócio extremamente seguro. É difícil o negócio, né? Ó, deu certo. Pode pegar de volta. Valeu, obrigado. Agradecido. Agradecido. Meu Deus! Poxa, Rakni. Como assim não vai dar pra gente dar nosso rolê, velho? É... Você não tava animada? Você falou que você queria, que você queria ter essa experiência. Queria tanto. Nossa, eu tô tão triste. Você combinou com o cara? Você combinou com o cara? Não tem nada ele falar que não pode? Claro que não. Claro que não. Meu amigo, ele lhe comprou? Não. Poxa, gente. Eu queria tanto ter essa experiência. Infelizmente não vai dar, né, patrão? Tá viva? A cueca de prisioneiro aqui tá foda. A verilha suada. Tá pesada. Tá bom, gente. A sacola é sua? Não. E pra que você tá guardando ali dentro? Eu tirei tudo ali dentro. Ele veio roubar a sacola do homem. Sei lá, não sabia. Eu ia pegar a sacola ali. O cara ia furtar. A sacola tá maior. Não quer levar o cobertorzinho do cara também, não é? Não, não. Não é só pra tirar. Ô, patrão. Rapaz, o donk é atrás. Consegue uma moeda aí, vá? O quê? O que é isso, padre? O que é isso? O que é isso? Eu posso lhe processar, você sabe? Ah, viu? Processar pelo quê? Por querer tirar dinheiro? Entendi. Você falou que a gente veio até aqui pra ver o donk? Cadê o donk? Não, a gente veio se entregar para o donk. Sim? Você assinou isso? Você concordou com isso? Você concordou com isso? Você concordou com isso? Destinatário ausente do correio. Agora a gente volta, entendeu? Entendeu? Foi entregar a encomenda, não tava aí... Pacote não recebido. Volta pro correio. Você avisou o donk que era pra ele vir de carro, não andando? Ela veio de gel. Você não entendeu. Pela demora. Ai, meu Deus. Rapaziada, deixa eu ver. Você é louco. Eu peço. Eu peço. Eu peço. Ai, não acredito. Bela, você vai ser despachada. Bora. Oxi, tá tranquilo. Oxi, cabe até dois. Olha a diferença. Suavão, velho. Tranquilaça, velho. Tranquilaça. Vai suavona. Pode despachar aqui, ó. Libera, libera. Leva. Cadê a tampa? Aqui, ó. Um tapetinho. Porra, aí sim, é o colchão. Tá ficando mais sujo do que tava antes. Esse tapetinho tá muito limpo. Não, então, peraí. Então, você... Tira esse tapetinho. Apava. Agora vai dar bom demais. Meu Deus do céu, mano. Dá pra cortar. Vamos cortar o colchão. Olha, gente. Calma, a cadeira. A cadeira gamer. É o carrinho de brinquedo também dela. Eu gostei, velho. Peraí, então. Peraí, então. Não vai fazer um negócio da hora. Peraí, peraí. Aqui, vamos amarrar. A puta não vai dar o tamanho, mas senão eu ia amarrar aqui, eu ia amarrar aqui. E eu ia andar com o carrinho. Não acorda aí. Você tem, não? Tem. Aquele cara deve ter uma corda. É nada. Não vai pegar aí. Não vai fazer isso agora. Tem que fumar aí. Vai dar perto pra caramba. Eu botei curando. Eu botei curando. Você não botei. Eu não aconselho pra sua saúde. Isso aqui dá uma volta na caixa, né? Tira, gente. Tudo, vai lá. Eu achei a corda separadinha. Acho que não vou entrar. Se a carro arrebenta, não? Vou emendar. É, volta duas aí. Gente, isso daqui não vai dar necessidade aqui, não. A caixa é sua mesmo. Se quebrar, eu soube. Eu comprei pra explodir mesmo. Vai chegar no mesmo fim, né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que o meu pai falou. Minha filha, cuidado com a sua força. Passe longe. Não faça. Peraí, dona. Peraí. Pega aí. Pega aí. Dirigir no meu carro. Dirigir no meu carro. Vai, puxa. Eu vou à praia. Rapaz, a caixa vai explodir aqui atrás. Eu vou morrer esmagada. Que isso, Zé? Não é um carro de Fórmula 1, não, cara. Não é um carro de Fórmula 1, não. Pô, que meu vídeo já vai acontecer gravar agora, cara. Explodir. Explodir a Isabela. Tira a Isabela. Agora não que deu. Pronto. 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 Eu não sei o que tá pronto aí, ó. Você vai dar... Vem, essa... Vem. Se essa p*** subir, vai pegar no colchão, vai me matar e esmaga. Vou ver um sanduíche aqui. Vem matar, não. Mas tá no máximo. No máximo vai dar uma torcicola aqui, ó. Eu tô com medo. Olha, tem mais baralhinho, pelo amor de Deus. Zero pra mim é 10. É isso, exatamente. É isso, é espinho. Vai, vai, vai. Vai, ladinho. Vai, ladinho. Sem dó, sem dó. Vai, ladinho. 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 Tá indo? Tá. Tá muito bonitinho. Confesso que eu esperava mais emoção. Ah, vai. Tô com medo de ir. Aí eu chego. Então senta aqui. Ah, deixa que eu vou. Vai, 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 Gabriel. Gabriel é o cara. Cuidado. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. E agora vai dar ré. Porra. Aí lascou. Vai dar ré. 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 Vai, vai dar ré. Vai, abraçado um com o outro aí. Tem aquilo. Senta aqui, ó. É, vem. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai pra casa assim. Vai, Gabriel. Jovens, não façam isso em casa. Não, não. Isso aqui é o que não faz. Meu filho, você vai fazer o que em São Paulo? Ah, eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Fazer coisa séria. Coisa séria e importante. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. V нагrazei. A cara dos homens. Vai desperate. V larga. Meu Deus, tá pegando fumaça, vocês estão vendo? Tá queimado o negócio! Meu Deus, o cheiro de madeira queimada! Saiu fumaça! Ô, Balian, saiu fumaça, velho! O cheiro! Filmei! Aí eles iam virar o Homem-Aranha, porque tinha uma aranha dentro da caixa, cadê a aranha? Tem que ver se ela guarda o colchão! Como é que você se sente? Combrada ela não pagou a corrida, não é verdade! Tá achando que é de gás? Essa aí não pagou a corrida não, hein? Cobra aí, ô cobrador! Dá dinheiro aqui! Sumiu, correu! A gente simplesmente saiu correndo com o carro, largamos as coisas lá! Ele disse, é, obrigado por cuidar de nossas coisas! Vocês deixaram tudo de valor, de fone... Meu, a gente largou! Isso aqui é tua bolsa, né? É! Obrigada! Pô, chefe, já que vocês estavam todos os três fedendo no caminhão, vocês vão atrás e eu vou na frente, viu? Ok, beleza! De uba pra casa! Tchau! Tchau, Raque! Perdão, moço! Tchau, Raque! Tchau, Raque! Tchau, Raque! Tchau, Raque! Tchau!